Oi, eu sou a Luísa, seja bem-vindo ao meu canal começando mais um vlog por aqui Hoje é sexta-feira, eu tô com o cabelo de gel de ontem E agora eu tô me arrumando pra ir pra academia E o Saguinha tá batendo na porta? É o Saguinha que tá aqui? Olha, amor, você quer ficar aqui junto? Já tô descendo Acordei agora há pouco Na verdade eu acordei às 7h30 da manhã, só que tá um chifre nascendo Um chifre de espinha nascendo no meio da minha testa Mas ela não tá nascida, vocês tão vendo? É o nascimento dela Enfim, acordei às 7h30, mas eu fiquei na cama, sabe? Tipo assim, hum, que delícia Agora é umas 8h15 Eu já botei a roupinha da academia E agora eu vou tomar café da manhã E daí depois eu vou pra academia Gente, já começa o vídeo deixando muito like, tá? Ajuda aí o canal a voltar A volta ativa Se inscreve aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito E me segue no meu Instagram, que é arroba-locorte E no meu TikTok também, que é arroba-locorte Alguém tá arrastando móvel lá embaixo Mas enfim, vou lá comer que eu tô com fome E também porque eu tenho horário Gente, nem lembro quando foi o último mês que eu gravei esse vlog Será que foi antes de eu ir pra academia? Ou será que eu gravei depois? Eu sei que agora é quase 5h da tarde Não me matem Mas é que me bateu um desânimo Um desânimo no dia de hoje Eu até gravei um stories falando Tipo, ah, gente, desculpa, não tá aparecendo aqui Mas é que tá difícil, tá? Tá difícil Eu tô quase duas semanas sem canal Mesmo eu estando gravando aqui É muito estranho Muito estranho Tô sem o canal Porque eu tô com ele há anos Eu gravo conteúdo pra ele há anos Eu me dedico... Ai, tem uns musquito aqui na minha volta Eu me dedico pro canal há anos E daí do nada é tirado de mim tudo, né? No vlog anterior eu contei pra vocês, né? No vlog de ontem Que eu gravei ontem Eu contei pra vocês Que eu recuperei o e-mail E isso já é um alívio imenso Imenso, 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 imenso Gente, porque aquele e-mail Que era o e-mail do meu canal Que foi hackeado Era o meu e-mail de tudo Simplesmente de tudo Tipo, desde, sei lá, Globoplay Que tava conectado naquele e-mail Que não tá mais, né? Tirei tudo Até o meu Google Drive Com Google Fotos Com memórias, lembranças Tipo, tudo, sabe? Tudo tava naquele e-mail Incluindo o meu canal no YouTube Só que eu ainda não recuperei o canal Porque o meu canal foi banido do YouTube Porque os desgraçados dos hackers Fizeram live ilegal no meu canal O YouTube viu que era uma live ilegal Bloqueou o canal Então o meu canal continua desaparecido No momento que eu tô gravando Agora, basicamente Só falta o YouTube devolver meu canal Porque a conta eu já tenho Entende? Então o meu canal tá sumido ainda E daí ontem, tipo, me deu muito alívio Muita esperança, muito tudo Só de ter recuperado a conta Só que eu achava que ia ser mais rápido Né? Tipo, disseram assim Ai, em questão de horas Ou, né, pouco Ou, tipo, dias Assim, a qualquer momento Pode voltar teu canal E na minha cabeça Deve voltar ontem Porque ontem foi um dia Muito bom Muito, tipo Deu muito alívio, sabe? E me deu muita esperança Mas daí É isso Tipo, o tempo Passou o tempo Já Tamo em outro dia E eu sigo sem o canal E eu não posso fazer Nada Tipo, nada Eu só posso esperar Bom, a minha vida continua, né? O tempo continua passando A vida continua O trabalho continua Independente de não ter canal Mas eu sigo me sentindo perdida No universo E, enfim Tô falando aqui pra vocês Porque os vlogs acabam sendo Um, sei lá Um tipo de diário Que eu compartilho com vocês Como eu me sinto Eu acabei não gravando mais nada Depois da academia Porque eu cheguei em casa Eu tô o dia inteiro Atualizando a página do YouTube Pra ver se meu canal aparece de novo Pra vocês terem uma noção Tipo, eu tento me distrair Eu tento fazer outras coisas Mas eu tô sem atenção Tipo, eu não tô conseguindo Focar em nada Eu não tô conseguindo prestar atenção Nas coisas que eu tô fazendo Eu não tô conseguindo Nem organizar a minha vida Pra fazer outras coisas Tudo que eu tô fazendo Tudo que eu tô conseguindo manter Fazendo Eu tô fazendo de uma forma Extremamente desorganizada Então, eu continuo postando Vídeo no TikTok Inclusive, eu tô até postando Mais vídeos no TikTok Porque eu tô com mais tempo Pra me dedicar ao TikTok Mas eu tô completamente perdida nisso Tipo, eu não sei Que vídeo eu já postei Que vídeo eu já não postei Que vídeo eu gravei Que vídeo eu não editei Tipo, tá muito desorganizado Mesma coisa no Instagram Não tô quase aparecendo Nas stories do Instagram Agora, quando esse vídeo for ao ar Já vai estar tudo belo e maravilhoso Eu vou estar ao normal Então me sigam lá Mas assim Agora, nesse momento Que eu tô gravando esse vlog Hoje é dia Que dia é hoje? Não sei Eu não sei que dia é hoje Eu sei que é depois de 8 de março Acho que hoje é 10 Hoje é 10 de março Hoje é 10 de março Que eu tô gravando esse vídeo E tipo, tá tudo bagunçado Na minha cabeça Aí eu peguei aqui um caderno Inclusive, um caderno lindo Que eu ganhei da Isabela Que ela me deu Quando ela viajou ano passado E comecei a usar ele Pra tentar organizar as coisas Aí eu anotei aqui Tipo, todos os vídeos Que eu tenho gravado Olha isso, gente Vídeo que eu tenho gravado Pro TikTok Tem mais na outra página Alguns já foram postados Mas tipo, tá bagunçado? Tá muito bagunçado Eu fiquei agora editando vídeo Pro TikTok a tarde inteira Mas eu demorei Tipo, de manhã eu não fiz nada Sendo bem sério com vocês Eu fui na academia Voltei pra casa Tomei meu banho Pensei, vou começar meu dia Fiz o meu chimarrão Sentei aqui atrás E fiquei sem fazer nada Tipo, nada Nenhum vídeo de BBB Que eu gosto de assistir Da Juno Nogueira Eu consegui assistir inteiro Entende? E tipo, não é que eu não queria assistir O vídeo Tá Completei a barrinha Terminei de assistir o vídeo Prestei atenção em alguma coisa Não prestei atenção em nada Tipo, não gravei em nada Do que a Juno Nogueira falou Eu amo a Juno Nogueira, gente Mas assim A minha cabeça tá Tá pifada Tipo, eu acho que é Uma exaustão Dessa situação De estar sem canal Pra algumas pessoas Pode parecer besteira Mas pra mim não é Ai, não sei nem explicar O que eu tô sentindo, sabe? Porque já faz tanto tempo Porque eu tô assim Já vai fazer duas semanas Na segunda-feira Hoje é sexta E sempre sem saber O que tá acontecendo Sempre sem saber O que vai acontecer Não sei O meu cérebro resolveu A parede funcionar Daí, tipo, eu não consigo Nem relaxar Pra fazer uma coisa de lazer Que é ver um vídeo De Big Brother Nem trabalhar Porque eu não consigo focar Eu não consigo fazer nada Eu fico completamente inútil Tanto pra lazer Quanto pra, sabe? Então eu tô frustrada Tô Mas Não tem o que fazer, sabe? Não tem o que fazer Agora eu vou me arrumar Pra ir pro balé Pelo menos lá no balé Eu dou uma descarga mental No meu cérebro Coisada Agora vão ser cinco da tarde E o balé é só seis e meia Mas eu já vou me arrumar Porque é isso Porque eu não tô conseguindo fazer nada Então vou fazer alguma coisa Que eu consiga fazer E o balé é só seis e meia Terminei o coque, ó Ficou assim Fiz o coque de preguiçoso Gente, tá nascendo um chifre aqui, real Doendo na luz, ó, dá pra ver o relevo dele Vocês estão vendo? Mas enfim, a gente combinou de conjuntinho hoje Que é quase colar aqui, que a gente tem igual Eu amo ela, mas eu nunca usei ela em aula Porque a gente usa o uniforme lá no balé, né Essa é a única semana que a gente tá tendo livre E olha que maravilhinha Dessa dança Eu tô de chartinho, porque eu tô pronta pra sair Mas, ai, foca lá, não foca na minha cara Tem as colas de chandinha E a Gomes tem essa exata colar A gente combinou o coque, combinamos o enfeitinho Que esse enfeitinho nós duas temos Que pra quem não lembra, esse é o enfeitinho Da nossa coleção com a Flexibilizando Que a gente teve lá em 2021 E de boletom, camiseta e tudo Eu sei que ainda tem algumas peças no site Quem quiser lá, confira E o boletom é muito bom, gente Eu uso ele até hoje Tipo, já tem dois anos E é maravilhoso Mas não vem ao caso É que na época da pré-venda Esse enfeitinho vinha de presente Pra quem comprou na pré-venda e tal Agora eu vou fazer mais um lanchinho Eu já fiz um lanchinho no início da tarde Mas agora já é mais tarde ainda Eu vou tomar um Yopro, eu acho Que é prático E daí eu vou sair Hoje eu ia ter aula de preparação de pontas Mas no fim não vai ter mais É que na verdade Essa não é minha turma Eu tô me metendo na aula de uma outra turma Que é das meninas que estão iniciando as pontas Eu pensei, ah, vai ser uma aula legal de fazer, né? Porque vem ser, tipo, bem iniciante Na ponta Eu vou back to basics E aquela história Só que a Cami pediu pra gente ainda não Começar aí nesse mês Porque como a turma é nova Tipo, tem gente natrando e tal Aí pra, enfim Deixar o pessoal se adaptar E daí depois eu invado Aí eu fiquei pronta antes Porque eu só vi a mensagem dela depois Mas tudo bem Eu tô indo agora Mas primeiro eu vou lanchar Até vou chegar cedo lá no balé Mas é bom porque aqui em casa Eu tô, eu falei pra vocês, né? Eu tô meio Meio desanimada E daí eu sei que lá Eu fico mais alegre Bora lá Deixa eu mostrar os hooks Isabela Gomes Filma a unha, Gomes Eu fui trocada Nos conjuntinhos, galera Mas tudo bem Teve algum vídeo E a gente falou que agora eu sou tua nova melhor Teve Teve mesmo Faz um tempo já Exatamente Eu também, ó Não tenho o que comentar A amiga que eu percebi que falava O que você acha que foi Do lado bem pra mim Daí, ó A primeira coisa que eu pensei foi Cadê a quarta do quarteto? É, cadê a Ju? Não, eu cheguei Ela vem hoje, né? Eu acho que não Ah não, tá bom Olha lá A mosquita já tá se amostrando O seu balas É uma metida Tem que esfregar na nossa cara Essa cara de... Com essa cara de nojenta ainda Depois ela ainda vem pedir um aquecimento É Depois ela diz que a ponta dela tá dura Que não sei o que Funcionou o teu darning Isso é tudo por causa do darning maravilhoso Que ela pensa Por isso que ela tá com esse balas O das neves me representa nesse momento Eu tô a lutar Após duas aulas Eu também, mas eu não fiz duas aulas Eu após zero aulas Então tu não tem moral pra tomar Ah Ô Cota É aquele meme Tu não tem sangue de Maria Ai Cota Eu autonomous Não roubo Sem gasp Ah Vem 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 e aí o o o o o o o o O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL